Tira, Gabi! Tira! Tira bem os joelhos! Isso! Vai! O Nato sincronizador hoje não é mais balé clássico. É um esporte acrobático o tempo inteiro. Por que de abrir uma escolinha aquilhante? Ponta de pés agora! Ponta de pés, tá alunçando sem ponta! Coelhos, escadas! Pé de gato! Soltando! Sou técnico de Nato sincronizado há muitos anos e eu vejo quais são as carências dos atletas chegando lá na seleção. O trabalho de base do Brasil tá vindo mais fraco. Não tá sendo trabalhado de extensão, ponta de pés, posições básicas definidas. Um, dois, três, 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 três. A minha ideia aqui no iate é já preparar elas com tudo isso. Porque eu já tô avisando nisso. O que me faz falta hoje lá em cima. O esporte é uma escola da vida. O esporte é uma escola da vida. E disciplina também. Um, dois, três, quatro, seis, cinco, seis, sete. O que eu preciso de uma equipe de Nato sincronizado é sincronia em todos os aspectos. Subi no um, botei o braço no dois, três, três, quatro, cinco. Não há nada disso. Cinco, seis, sete, 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 um. Quando elas chegam novas na minha mão, a primeira coisa que eu digo pra elas é assim. Eu quero união entre vocês. Existe uma competitividade natural. Mas ela não pode ser excessiva a ponto de desunir as atletas.